Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma receitinha que eu faço para limpar o piso aqui da minha casa. É bem simples, gente, mas vocês vivem pedindo receitinhas fáceis, né? Como ingredientes que a gente tem em casa, ingredientes baratos. Então eu resolvi mostrar para vocês essa receitinha que ela limpa aí o piso, né? Tira gordura, você pode passar também no azulejo, sabe? Que vai ficar limpinho. É bem fácil de fazer. Aqui eu tenho os meus ingredientes que eu vou usar e deixa eu mostrar para vocês aqui também, ó. Aqui o que eu tenho? Uma água que já está no ponto de desligar, porque eu preciso dela morna, né? Eu não preciso dela servendo, não. E aí eu vou levar essa água morna até essa bacia, gente. Agora que eu me dei conta que eu poderia ter colocado diretamente no balde, né? Mas eu acho que para gravar para vocês a bacia é melhor. Então bora lá. Ó, vou colocar a água morna, tá? 500 ml de água morna. Aí eu vou logo ali na minha torneira, aqui. E aí eu vou colocar mais 500 ml de água fria. Botinho. Vou colocar de volta na bacia. Vou colocar de volta não, né, gente? Vou colocar na bacia. Agora sim nós vamos usar os nossos outros ingredientes, que é o que vai limpar. Sempre que você tiver que limpar algo que está muito encardido, eu aconselho, eu sugiro para vocês colocar água morna, tá, gente? Para mim funciona super bem e eu creio que vai ajudar vocês também, tá? Ó, uma colher bem generosa de sal. Por que o sal? O sal, ele vai ajudar a tirar as manchas. Ele tem vários benefícios, gente, o sal. Outro dia eu vou fazer um vídeo explicando para vocês todos os benefícios, tanto para roupa, para o chão, para tirar gordura. É maravilhoso isso aqui. Aqui eu já deixei separado, que é para o vídeo não ficar muito grandão, porque eu sei que vocês não gostam, desse vinagre aqui, ó. Vinagre branco de água. Quanto? Ó, 200 ml, tá bom? Vou colocar aqui na minha bacia. Agora aqui, ó, detergente. Eu gosto de usar aquele de coco, aquele neutro, mas como eu só tenho esse aqui, ele é de limão também, né? Tem um cheirinho muito bom, eu vou usar ele, certo? Aqui. Eu vou usar três colheres, bem generosa, ó. Essa última aqui eu vou, bem generosa. E aqui, a nossa mistura está pronta, gente, ó. Não fica espumando muito, é ideal para você limpar. Sabe aquela superfície, assim, do azulejo? Para você, isso aqui para você lavar também a pia, para lavar o banheiro, é excelente para limpar o chão. Fica muito bom. Daqui eu vou transferir para um balde, fica melhor para mim usar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho para vocês, mostrei aqui tudo com muito carinho. Até o nosso próximo vídeo. Não esquece de comentar aí embaixo que tipo de vídeo que você quer ver aqui nos próximos vídeos que eu quero trazer para vocês, tá bom? Comenta aí embaixo, que eu vou trazer com toda certeza. Beijo para você, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.